E aí, galera, tudo bem? Olha só, nesse vídeo agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre como vai ficar o seu artigo dentro do livro. Como é que entra a sua foto, seu mini currículo, seus contatos, por que do espaço, como você pode trabalhar esses espaços, tá bom? Então, nesse momento agora, eu queria te explicar sobre isso e te falar que tem algumas regras que não podem ser quebradas, que precisam ser seguidas por causa do espaço, não tem como. Não adianta ter uma argumentação, que a argumentação não é válida dentro de um espaço. A gente tem um espaço pré-determinado que não dá para aumentar. Ele tem que ser seguido daquela forma, tá bom? Então, eu quero te mostrar agora o passo a passo e te explicar como que você pode aproveitar o máximo de cada pedacinho e como você pode desenvolver para que o seu artigo, a parte do nosso livro, né? Principalmente o seu espaço seja aproveitado da melhor maneira possível. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui para vocês, então. Eu selecionei aqui um livro, é um livro que nós lançamos no ano passado, Como Sobreviver às Crises. Eu vou rolar um pouco, então aqui é o livro digital, né? A gente vai rodando, vai descendo, tem várias partes lá. Eu vou descer direto para o meu capítulo, tá bom? Estou passando direto aqui, todos os capítulos. O meu é o capítulo 18. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar o que que acontece, qual é a ordem e o que você, como você pode aproveitar cada pedacinho desse. Então, vamos, vamos conversar. Primeiro, você tem um capítulo, certo? Então, quando ele entra lá, a primeira coisa que ele vai ver lá na frente é o sumário, o índice de todos os capítulos e aí vem o seu título. Então, o seu título precisa ser um título que chama atenção, que mexa com o emocional do cara, para ele pegar e ir lá para ler, para ele poder pegar o seu artigo. Não interessa se você tem um artigo muito bem feito, se seu título não chama atenção. Então, se você quiser saber como criar um título bem legal, tem um curso que está disponível para você na mentoria online, tá? Vai lá, assiste o curso de como você criar um título impactante. São alguns passos bem simples, tá? Em alguns minutinhos você mata e você vai criar um título para arrebentar. Mas vamos lá. Então, aqui nós temos primeira página sua dentro da obra. A primeira página tem o número do capítulo, o nome, o título do seu artigo e o seu nome, só isso. E uma arte ali, só. Aí é claro que de livro para livro a arte muda, a forma, o formato vai mudar. Mas o que está dentro do livro, não. É o capítulo, o título do seu artigo, mais o seu nome. Ponto. Essa página é só isso, tá bom? Não dá para mudar nada ali. Segunda página sua dentro da obra. Então, vamos descer um pouquinho mais. Tá aqui. Essa é a minha página. Vou diminuir um pouco mais para aparecer a página inteira. Para você visualizar a página. Ó, estamos chegando lá. Eu não quero passar muito. Pronto. Então, o que tem na página agora? A página tem basicamente, são quatro elementos, tá? E você precisa respeitar os quatro elementos. Primeiro, você tem uma foto. Daqui a pouco, eu vou dar o passo a passo de cada um. Deixa eu só apresentar todos, depois eu volto fazendo um por um. Então, você tem uma foto, uma foto sua. Segundo, você tem o seu nome profissional. Terceiro, vem um mini currículo. Quarto, vem os seus contatos. Então, você tem que respeitar essa ordem. Precisa ter isso. Qual é a ideia? A primeira página, o cara vê o seu título. Aí, antes dele fazer a leitura, que a terceira página que tem é o seu artigo. Já começa a leitura do seu artigo. Então, qual que é a ideia? Primeira, título e o seu nome. Segunda, os quatro elementos que eu te falei. Terceira, é o seu artigo. Então, qual que é a parte mental e por que é esse formato? Nós apresentamos para o cara uma proposta, um título, uma resolução de um problema, ou um conceito que ele precisa ter para poder agilizar aquilo que ele quer, para resolver aquilo que ele quer. E aí, logo depois, quando ele vê o título, a próxima coisa é, esse autor que vai falar para você tem autoridade, tem experiência, ele pode falar sobre isso, porque ele tem formação, ele tem experiência nessa área, ele pode resolver o seu problema. Essa é a ideia. Por isso, a sequência. Então, você tem o título, tem quem você é, para depois entrar no seu artigo. Tá bom? Então, os quatro elementos que estão ali, a gente precisa conversar sobre eles para você ter alguns macetes. Tá bom? Agora, eu preciso que você entenda isso. Ah, mas o meu artigo é maior ou menor? Não interessa o artigo. Agora, nós estamos colocando a estrutura inicial da obra. E essa estrutura não pode ser mudada. Então, a gente tem que respeitar isso. E aqui tem um espaço. Eu tenho um espaço para pôr a tua foto, o teu nome, o teu parágrafo e os contatos. Beleza? Então, vamos ponto por ponto agora, que eu queria que você entendesse cada um item desse, cada um desses itens, para que você entenda como aproveitar o máximo disso. Então, eu vou tirar agora para poder falar diretamente para você. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai olhar lá é a sua foto. Então, eu preciso que você entenda o seguinte. Essa foto, ela é uma foto profissional. Então, o que acontece? Você não deve colocar uma foto de paisagem, você fazendo uma atividade física. Não! É uma foto sua, é do seu rosto. É como se fossem aquelas fotos que a gente tirava antigamente, três por quatro para estar em documento. É uma foto que mostra o seu rosto. É o momento de você mostrar o seu rosto. Então, o fundo da foto não pode ser qualquer fundo. Não pode ter uma mistura, uma briga. Tem algumas fotos que a gente quer... Por exemplo, no meu caso lá, eu queria mostrar que eu era escritor. Eu até mudei um pouco o corte das fotos nos próximos livros que você vai ver. Você vai ver que está mais próximo o meu rosto. Então, a gente vai aperfeiçoando. Tá bom? Então, primeiro, colocar o teu rosto. Ela não pode ser esticada, não pode estar estourada. Então, vai lá e tira uma foto para isso. Tira uma foto com alta qualidade. Tem que ser uma foto com uma qualidade muito boa. Não é foto para a internet. É foto para impressão. Então, ela tem que ter uma qualidade grande, uma qualidade boa. A foto tem que estar grande. No sentido dela estar com uma qualidade muito boa. Tá bom? Não foque. Não esteja distante. Não coloque fundos que possam atrapalhar. Bata mesmo no teu rosto. Fundos, então. Se você está com uma roupa mais escura, um fundo mais claro. Se você está com uma roupa clara, um fundo escuro. Sempre dando um contraste. Porque você tem que lembrar que a versão digital, que eu te mostrei, é colorida. Mas a versão impressa, ela é a tom de cinza. Ele é preto e branco, é a tom de cinza. Então, se você tem muita mistura, vai misturar os elementos ali e não vai ficar legal. Tá bom? Então, a sua foto é uma foto que vai mostrar o teu rosto. Manda para a gente uma foto legal. Pode mandar uma parte da barriga para cima. E a gente faz um corte menor. Corta a foto para ficar enquadrado legal dentro do formato do livro. Porque pode ser ali, era quadradinho, mas ele pode fazer redondo. Então, assim, cada livro tem um formato diferente. Que é o layout do livro. E aí a pessoa precisa ter uma margem para fazer os seus cortes. Então, não tira muito próximo do rosto que você não dá margem para a gente fazer o corte. Tem que ser uma foto com qualidade boa, mas com uma área de corte para a gente. Tá bom? Então, não tira muito próximo do rosto também, não. Dá um espaço mesmo para a gente poder fazer esse corte e colocar lá. Ok? Beleza? Então, para a foto é isso que eu queria te falar. Qualidade boa, dá o espaço para a gente poder mexer. Tá. Marcos, nome. Nome não é o seu nome completo. Se você quiser o nome completo, tudo bem. Mas é o nome profissional. É o nome que você vai ser conhecido nas redes sociais. Lembrando que o último nome, ele precisa estar aparecendo ali. Porque quando eu vou fazer uma referência, o seu último nome vai aparecer. Tá? Então, por exemplo, na hora que eles vão fazer o que vai aparecer, o meu nome, Marcos Martins de Oliveira, o Oliveira vai aparecer primeiro. Onde estão várias obras, quando você vai fazer uma referência, o Oliveira que vai aparecer. Então, o meu nome profissional é Marcos M. de Oliveira. Eu não coloco Martins. Eu abrevio ali. Agora, você precisa fazer isso? Não. Não precisa fazer. Você pode retirar, poderia ficar só Marcos Oliveira. Tá? Então, você vê como você gostaria de ser chamado. E ali é um nome profissional. Não necessariamente é o seu nome completo. Se quiser usar o nome completo, fica à vontade. Só que lembre que isso precisa depois... Você está fazendo uma referência profissional ali. É bom que você tenha um padrão para que as pessoas chamem. Ok até aqui? Então, vamos lá. Próximo item, currículo. O seu mini currículo. Por isso que a gente não pede o seu currículo. Não é o seu currículo vitário. Não é aquele currículo que você manda para as pessoas, não. Por exemplo, eu tenho 75 certificações. Nacionais e internacionais. Mas eu não vou colocar isso tudo lá dentro. Eu vou colocar aquilo que respalda. Então, lembra de uma coisa. Veio o título. Do título veio a tua foto, teu nome profissional e veio o mini currículo. Para que serve esse mini currículo? O mini currículo é para dizer assim, esse título está sendo, esse artigo está sendo escrito por uma pessoa que tem experiência ou tem formação na área. Ou tem as duas. Às vezes você não tem formação, mas você tem experiência. E aí você está escrevendo a sua experiência, está escrevendo para lá. Tranquilo. Às vezes você não tem tanta experiência assim, mas tem o currículo que respalda. Então, você está dando aqueles conceitos e aquelas ferramentas. Beleza. Aí eu tenho os dois. Coloco os dois. E ali como é que aparece o seu currículo? Você pode falar de você, pode ter alguma frase de impacto. Agora, precisa ter, e quando seguir, siga a seguinte ordem. Do maior para o menor. Então, por exemplo, se você tem um doutorado, coloca o doutorado primeiro. Então, doutor em alguma coisa. Aí mestrado, mestre em, graduado em, tá bom? Então, assim, doutorado, mestrado, as suas especializações. Aqui especializações, eu estou falando de curso de pós-graduação. Então, você pode usar a palavra especialista em ou pós-graduado em, tá bom? Depois vem a graduação. Então, graduado em tal, tal e tal. E aí vem os outros cursos. Aí, nos outros cursos, também ordem de importância. Se você é coach e você é master coach, então você vai citar que você é master coach primeiro, ok? E aí tem algo em coach lá? Então, você fala sobre algo em coach. Ah, eu sou pratitina em PNL e sou master em PNL. Coloco master em PNL. Se você acha interessante, põe o pratitina. Mas se você colocar master, quem é master em PNL, ele tem que ser pratitina para ser master. Para ser master coach, você tem que ser coach. Então, tem algumas coisas que você pode até colocar, mas se tiver espaço. Se não tiver espaço, corta, ok? Você vai ver, por exemplo, no meu currículo, eu falando assim, várias formações, porque eu já citei que sou master coach. Então, eu coloco lá várias formações nacionais e internacionais em coach e inteligência emocional. Eu não preciso citar todas elas. Se eu já coloquei que eu sou master coach, e aí o que acontece? Vamos dizer que eu tenho formação em duas áreas. E o meu currículo está grande demais. Passou, nós não conseguimos fazer mais do que 750 caracteres com espaço, tendo o teu nome, currículo e os contatos. Não tem espaço. Não adianta argumentar que precisa de... Não adianta, porque a gente não tem espaço. Você tem que reduzir. Então, o que você corta? Você vai cortar aquilo que não é importante para respaldar você falar sobre aquele assunto. Lembra que esse mini currículo não é o seu currículo completo, é um mini. É para respaldar que você pode escrever o seu artigo. Ficou claro isso? Então, siga essa ordem que eu coloquei e lembra que isso é para te ajudar. Isso é para ajudar o cara a entender que você faz aquele processo. Beleza? Então, é muito importante que você lembre desses quatro elementos. Foto, com qualidade, seu nome profissional, o seu mini currículo e os seus contatos. Lembrando que o espaço dos três elementos, que a foto está em cima, é uma página para tudo isso. Então, o seu mini currículo, o seu nome, mini currículo e os seus contatos precisam se enquadrar dentro daquilo que eu falei. Outra coisa muito importante. Por favor, isso é de suma importância. Eu vou te mostrar de novo a tela lá para você lembrar disso. E aqui eu vou abrir um pouco mais para você poder visualizar aqui. Olha só. Nós vamos colocar uma ordem. Então, como que vai ser feito o seu mini currículo? Ele é um parágrafo. Não adianta você fazer lá três, quatro parágrafos tentando dividir, porque nós vamos juntar tudo. É um parágrafo, para que a gente possa compactar e está tudo ali. Então, nós vamos colocar o seu nome, um parágrafo sobre você. Ponto. É um parágrafo. Aqui você vai colocar todas as suas formações que precisam estar no mini currículo. É mini, para dar aquilo que a gente já comentou. E aí, os contatos, se você coloca muitos contatos, o que vai acontecer? Você vai ter que espremer o seu mini currículo. E aí, vai acontecer um fato. Perceba que o espaço é pequeno. Então, se você quiser colocar vários contatos, se você for colocar lá Instagram, Facebook, porque o meu site tem tudo. O cara entrou no site, tem tudo lá. Agora, se você quer colocar, tudo bem. Agora, você tem que saber que você tem que reduzir, porque o espaço é pequeno. E quando você cria linha por linha, como são os contatos, vai dar problema. Então, pode acontecer, se você tiver vários contatos, que a gente vai colocar um contato barra outro contato, por causa do espaço. Porque não tem espaço. Não dá para colocar. Então, eu preciso que você saiba que nós temos uma limitação. A limitação é, ali é o momento de você estar colocando fatos para a pessoa entrar em contato com você, só que nós temos um limite de espaço. Beleza? Então, esse vídeo eu criei para que você entendesse que você tem uma página, que é o título com o seu nome, a segunda página, com os quatro elementos que eu já expliquei passo a passo, e o terceiro começa o seu texto. Tá bom? Então, esse vídeo foi para explicar como você monta essa parte inicial, os espaços que precisam ser respeitados, e qual o foco. A foto, a foto tem que respaldar você, do seu trabalho. Texto, o texto precisa respaldar que você tem experiência, ou formação, ou os dois, para falar sobre aquele assunto. Tá bom? Dúvidas? Manda lá no grupo, conversa com a gente no grupo, e eu vou te ajudando lá. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por participar do nosso projeto, muito obrigado por estar conosco, fazendo os livros. Dúvidas, como eu te falei, põe lá no grupo, eu vou ter o prazer de te responder, e a galera vai estar lá para te ajudar também. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, e eu te espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!